Hoje eu estou com ele, filósofo, cientista e pesquisador Zézão. Ai, papai, gostei muito que você disse meu portfólio aí no começo de vídeo pra poder realmente me dar os créditos e todo o meu talento, porque ninguém nunca soube que os meus talentos. E hoje você conseguiu mostrar pra todo mundo aí, muito obrigado. Sabe, que coisa linda? E hoje vamos ver memes. Zézão, você gosta de memes? Ah, claramente com todo o meu estudo que eu já tive por todos os meus anos, obviamente memes me fazem sorrir demais. Então vamos lá, a página que a gente vai ver hoje é memes duvidosos bem baitolas. Eu particularmente, como sou um youtuber moderno, eu acho que baitola é uma palavra muito pejorativa e homofóbica. Não é, Zézão? Homofóbica. Vai ter que editar essa palavra e vai ter que botar viagem. Que isso, cara? Pronto, agora corrigi. Agora se essa porra aí, rapaz. Pai que está vindo chamar o filho acabou escutando a conversa dele com os amigos durante a cama. Imagina os nós de sortim. Nós de shortinho, de manhãzinho, com o pistolão pro lado. Eu vou pegar no seu pau. Eu vou ver no seu pau, eu vou ficar doido. Não aguento segurar aí, amigo. Cara, aí eu falei, isso aqui sou eu, cara. Isso aqui sou eu. Não, o problema é quando a gente fica falando, e aí, você preferia chupar o pau do rato joga ou do Kennedy? Ah, eu chuparia o piro do Kennedy porque ele é menorzinho. Todos os dias isso aí, esse é o problema. A cada cinco chamadas que a gente faz, uma delas tem essa conversa. Tipo, Zezão, tu prefere comer o meu c** do rato? E a gente fica discorrendo durante uma hora. Da última vez, a gente começou a conversa com isso e terminamos falando sobre alien. A gente estava conversando sobre isso, quem preferia dar o c** chupar pau. E a conversa terminou com o Brasil Império era foda. A gente falou sobre alienígena, Brasil Império, chupar pau e o c**. Exatamente, exatamente. E aí é um assunto muito bom para o nosso país. Oi, querido, como foi o jogo? Acabou. Ui, mulher, é isso? Ah, eu pensei que era sexo, eu pensei que era sexo. Não, acho que era ele. Não, mulher, porque eu pergunto como foi o jogo. Ou foi sexo, ou foi os dois. Aí já é a interpretação de cada um. Aí, Zé, tu que mora no Rio de Janeiro, odeio morar no Rio de Janeiro. Caralho, mané. Imagina, tem uma invasão de Transformers do nada. Não, nada. Tu tá em casa, tu vê eu simplesmente uma porra de um caminhão andando de pé. O que que tu faria? Isso aqui, ó. Ai, caralho, a gente é engraçadão na net, mas só Deus sabe o que nós passamos em casa. Porra, pedi uma refeição, Deus me deu um banquete. Olha isso. Carinha do prango, olha ali que coisa linda. Que merda, cara. Se falar da construção pra mãe, tu leva a bala QDC. Entendi, Zé. É do Finans e Fé, tá ligado? Que o Finans gostava de ficar se fazendo merda. Ah, parque de diversão. Ah, não, vamos pra lua, não sei o que. Aí, porra, a Fé, de lá, era filho da puta. Agora tem que aguentar os outros. Aí foi meter o aglocalho na cabeça, daí foi... Fala pra mim pra tu ver, ô, filho da puta. É que eu nunca vi Finans e Fé. Ah, na moral, o vídeo acabou aqui agora. Essa daí é a música do Cleberiano. Ah, é, né? Essa música é do Cleberiano, Zé? É, não, essa daí também é do Cleberiano também, esqueci. Cara, então, eu não vi porque eu não tinha TV a cabo, cara. Pobre. Que isso, Zé? Eu só fui TV a cabo com 18 anos de idade. Pobre. Aí meus amiguinhos ficavam vendo... Ah, você viu o Finiceiro de Rivaly Place? Caralho, muito bom, mano. Ah, e ficava lá... Com certeza. Eu só vi um maluco no pedaço. É a abertura, é a abertura, é muito boa. É muito boa. Aí meus amiguinhos falavam, ah, vi o Naruto ontem. Não, eu vi, sabe o quê? É, aquela lá, é As Visões da Raven, tá ligado? Caralho, muito bom, pô. As Visões da Raven. A Globo ficava reprisando isso. Eu vi o mesmo episódio todos os dias. Tinha 15 episódios e resetava, tá ligado? Aí voltava. Igual o Naruto, ele tinha o Naruto clássico. Aí quando ia pro Shippuden, ele resetava. Pior que eu lembro, eu lembro. Eu só assisti ele normal, pequenininho, porque era isso. Eu só assisti na aula de pequenininho, porque eles resetavam, cara. Pior da puta. Seu zíper tá aberto. Te avisa discretamente. KKKKK. Não fala nada. Fecha o zíper pra você. Derruba as torres gêmeas. Por quê, apô? Por quê? Qual é a lógica? Por que teu Rodrigo fala duas vezes aí? Verdade, né? Rodrigo. Tu tá ligado da teoria que o Roberto Carlos não... Que o Salsi Pontioli derrubou a torre gêmea? Ah, um bagulho antigão, né? Que nem eu ficava falando. Ah, não, antigão. Até hoje, se eu for... Cara, eu tenho certeza. Se eu for abrir o Twitter dele, suspeito. É inacreditividade, o escárnio. Tá doidinho pra derrubar, né? Tô ligado. Até hoje, o nego fica zoando ele com isso. E ele dá corda. Ele gosta. Pior da puta, acabou com a tua gêmea, pô. Mas vamos lá. Se o meu zíper tá aberto, o que você faz? Talvez você na rua, assim, pô. Mas e o zíper? Aí eu enfio no meu... Fãs de Dark Souls, quando o pai bêbado e agressivo dele chega em casa. Decoraram o padrão de ataque dele. Dezão, você vai ser alcoólatra? Com certeza, vou. Toda a minha família. Por isso que eu não vou ter família quando eu crescer. Boa, boa. Mas aí se você não tiver família, o que você vai bater? Eu vai ter nos outros na rua. Beleza. Emo o filho da puta se arrumando só pra ir pra um posto de gasolina. A música. Cara, mas é foda. Porque a Rebeca, ela não é emo. Mas toda vez que eu falo, sei lá, vamos ali na padaria comprar um pão. Ela fica uma hora se arrumando, passando maquiagem. Pra ir ali na esquina comprar o pão comigo e voltar. 15 minutos, ela toca de roupa e volta pra ficar de pijama. Ô, Rebeca, vamos na coxinhas do seu Zé. Ela vai lá e se arruma pra ir na coxinhas do seu Zé. Um barzinho todo fudido que tem na esquina. Enquanto toca ali no Azex atrás. Pior ainda, pior ainda. Por que? Algum preconceito com o Lino Azex? Não, porque aí ela fica... demora mais ainda. Ah, tá. Agora tá tentando se explicar agora você. Vou falar a verdade, beleza? Gosto de conversar com quem sabe que isso não é um chapéu. Outra porra. É um elefante, é um elefante, porra. Tá de sacanagem? Não é um elefante. É uma cobra que engoliu um elefante. É um chapéu. É, tá que eu vou te falar que era um elefante. Caraca, cobrinha. Isso aqui tem o quê? Uma mensagem por trás? A mensagem é que você pode ser grande como for, mas no final pode simplesmente entrar em uma cobra pelo seu c... Ou então você pode... Entrar no c... da cobra. É, verdade. Isso aí. Tá certo. O cara é rico, tem a orelha da Apple. É só isso que você tem cacar já ouvi melhores. Ouviu mesmo. Acorre. Acorre. Parece que o maluco chegou aqui na orinha dele e... Foi o Mike Tyson que morreu. Eu tentei pensar no nome dele, só que eu esqueci o nome dele e eu falei o maluco. Martin Luther King. Phil Clinton, thank you everybody. Peito da dentista, minha cara. Ainda prefiro o pinto do barbinho. Enquanto tu tá cortando, eu duvido que não dá aquela pinceladeira. Ele dá uma roçadinha, só que eu fico meio assim... Mas tu nunca pegou e fez assim... Na pinceladeira dele. Com a mãozinha assim? Não, só aquela tipo... Tá ligado o palhaço quando ele aperta o nariz pra sair água? Aí tu aperta o peru dele. Tu aperta só o saquinho assim. Só que aí não sai água, né? Sai outra coisa. É foda, né? É complicado, né? Complicado, complicado. Tem que não pode muito dizer aqui. Uma vez que eu fui na dentista, eu fiquei até sem graça. Mas tu pegou no pau dela? Infelizmente não. Mas foi quase. Foi tipo assim. Eu era adolescente, aí pô, a dentista bonitona, tá ligado? É o maior tímido lá. Aí ela foi botar aquele palitinho aqui assim na minha boca. Na hora que ela botou... Sabe quando você abre a boca, tipo... Aí sai tipo um regujitinho de água? Sai tipo um jatinho de água? Ah, tô ligado. Ele sacou pela garganta. Eu não sei por que isso acontece às vezes. Sai um jatinho de água. Cara, na hora que ela botou aquilo, eu fiz assim. Aí tipo, sai um jatinho de água na cara dela, assim. Ela tava de óculos. Ela tava de óculos. Aí foi e saiu no óculos dela. Aí não acontece. Eu fiquei mó sem graça. Eu, porra, caralho, mano. Porra, a dentista bonitinha. Eu nem tinha chance. Era uma mulher que tá aí. Ela é da puta. Caralho. Eu fui pela boca nela. Foi sua primeira vez. Foi sua primeira vez. Eu acho que eu sou precoce. Ela botou um pauzinho na minha boca e eu já gostei. Foi só botar o pau na tua boca. Tu abriu a boca e não aguentou. Caralho, velho. Foda. O pior foi o barbeiro quando ele foi botar o pau na minha boca. Vestida. Você é uma arte. Lua é uma poesia. Na minha pica é sinfonia. Sua puta. O que você acha de um homem que pensa assim, ó? Aff, ela tem estri. Geralmente o cara é desse jeito aqui, tá ligado? Exatamente. Cara, é que calva o gordo. Ela tem estri, não é bonita. Gente, esse aqui vai ser uma piada interna. Eu vou estar... O pai do meu pai. O pau do meu pau. É o seguinte. Pra eles não vai ter graça. Tá ligado aquele jogo do meme lá? Acho que eles estão ligados que você faz um meme. Enfim, é um site que joga uma imagem. E aí você cria um meme. Depois tu dá nota, né? Os seus amigos dão nota pra ele qual meme que vai ganhar, tá ligado? Aí teve um meme que eu sem querer, eu achei que eu tinha digitado, no invés de botar pai, botei pau. Aí o Zezão foi e fez esse meme aqui. O pai do meu pai e o pau do meu pau. Foi feito pelo Zezão isso aqui. Não, o cara chegou aí e falou, pô, escrevi o pau do meu pai errado aqui. Aí na hora eu já saí que escreveram o pau do meu pau. Sem lógica nenhuma. O cara não entendeu a referência da piada e riu pra caralho sem lógica também. É aquelas piadas que, tipo, só que a gente tava na hora engraçado pra caralho. Isso aí é uma obra de arte. É muito bom isso aí, a gente vê que só tem piada interna. Pra quem não sabe aí no vídeo aí, ó, todo mundo aqui do grupinho do Kleberiana, a gente fala mal dele pelas costas e ele fica puto com isso. Eles têm essa piada interna aqui que eles falam de mim pelas costas, tá ligado? Eu não sei até hoje se é piada ou se é verdade. É totalmente verdade. Porra. A gente sempre fala mal de você e você fica aí achando que não é. Eu tenho um bagulho que eu preciso compartilhar com o pessoal. Pode falar. Eu só vou mostrar isso aqui, não vou falar mais nada pra ninguém. Nossa! Eu não vou falar nada no vídeo, tá? A gente vai falar nada. Eu só vou dar play aqui, deixa que ele estire as próprias conclusões dele. Quem entendeu, entendeu. É, eu só vou falar, mas quem é essa pessoa aqui, gente? Quem parece essa pessoa aqui? Só isso, tá? Só isso. Hoje eu acordei com uma vontade de tomar leitada de macho. Sortei merda. Acharam uma foto de obeso na minha escola. Glutando capoeira. Nesse dia, tem uma foto pior que essa, que era eu fingindo que eu era o L do F-Note. Tava sentadinho igual o L, assim, como na boca. Nossa! Eu passeando com o Zezão na rua, ó. Ih, filho, tá assistindo esse cheirinho de tristeza? Cheiro de coteu? Cheiro de coteu. Cheiro de coteu. Teve um dia desse, eu gravei um vídeo jogando, aquele Project Playtime com o Zezão. Aí um amigo nosso falou, hum, que cheiro estranho. Esse aí o Zezão mandou. É cheiro de coteu. Na hora eu não percebi. Na hora da edição eu ri pra caralho com essa merda, cara. De verdade é cheiro. Por que não é meu coteu? Por que é coteu? Cheiro de coteu, porra. Cheiro de coteu. Enfim, é desse clima de família e alegrias que eu vou terminar um vídeo mais uma vez por aqui. Lembrando que eu tenho dois outros canais, que é o Kleberiano e o Kleberiano Games. Também o Zezão tem um canal dele que é o Zezão. Tá aqui, ó, bem bonitinho. Zezão da Deep Web. Pode seguir aí, rapaziada, que é muito divertido lá. Tem alegrias demais. Isso aí. Zezão, alguma declaração falar antes de terminar o vídeo? Ah, eu quero agradecer por todo o carinho de todo mundo aí. Por todo mundo ter me tratado sempre bem aí desde o começo. Quero dizer que eu nunca mais vou aparecer aqui nesse canal. O que é isso, cara? Mais uma amizade. Acabou. Música Música Legenda por Sônia Ruberti